Você já fez o seu currículo látis? Ele está atualizado? Aliás, você sabe o que é o currículo látis? Como que se constrói o currículo látis e como que se alimenta o currículo látis? Então vem comigo neste vídeo. Este vídeo foi pedido por várias pessoas e eu estou aqui para lhe mostrar passo a passo como preencher corretamente o currículo látis. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo novamente. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Aqui no canal eu falo de metodologia científica, orientação de TCC, conteúdos ligados à área da educação e vários outros conteúdos que vão ajudar nos seus estudos. Então vamos começar um vídeo passo a passo sobre o currículo látis. Muito bem, então eu vou criar um currículo, um currículo látis. Primeira coisa, nós vamos entrar aqui no site e vamos cadastrar um novo currículo. Então ele vai abrir essa tela. Em primeiro lugar, você vai colocar aqui sua nacionalidade, um e-mail. Você vai criar uma senha e vai digitar esses caracteres. Próximo. E aqui vem a sua identificação. Então na sua identificação, você vai colocar o seu primeiro nome. Bom, preenchido os seus dados pessoais, deseja utilizar nomes sociais. Então para quem faz uso de nome social, sim ou não. Próximo. Aqui você vai cadastrar o seu endereço, se é o seu endereço pessoal ou profissional. E aí vem a sua formação acadêmica. Então você vai colocar, se você quiser preencher com ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, eu vou colocar aqui pela graduação. Pesquisar o nome da instituição. Os cursos que tem cadastrado na instituição. Se você foi bolsista ou não. Se você estiver fazendo algum outro curso. Se você está trabalhando. Então você coloca a sua atuação profissional. Se é uma instituição, universidade, o tipo de vínculo, país ou cargo ou não. Você deixa ela em branco. Sua área de atuação. Então você escolhe aqui dentre as diversas áreas. Aqui, educação. Idioma, você vai colocar a língua que você fala. Além do português, obviamente, mas inglês, italiano, espanhol. Então você vai indicar aqui a língua. Então, por exemplo, o inglês. Você compreende qual o seu nível. Você lê. Qual é o seu nível. Você fala. Você escreve. Então você preenche com essas informações. E aí tem que colocar uma foto. A foto é obrigatória. Então a foto que eu não coloquei é aqui. Informação pessoal. Então, vamos colocar uma foto. Bom, aqui tem algumas coisinhas meio chatinhas. O arquivo é maior do que o permitido. É possível carregar apenas arquivos com até 70kbytes. Pronto. Coloquei uma imagem meramente ilustrativa. É interessante que a sua foto não seja igual a foto de perfil do Facebook. Do Instagram. Utilize uma foto profissional. Utilize uma foto que mostre ali a sua face. Uma foto que você possa apresentá-la profissionalmente. Bom, feito isso. Eu acho que era a sua foto que estava faltando. É isso aí. É isso aí. Então, está aqui. Declara que aceita. Aceita. Para enviar ao CNPq. Então, foi enviado e vai ser publicado. Depois que você fizer isso. Maravilha. Seu currículo está criado. Agora vamos alimentá-lo. Vamos atualizá-lo. Então, você vai voltar no site do CNPq. Atualizar o currículo. E aí vem as suas informações. O login. O seu CPF ou o seu e-mail. E a senha que você criou. Bom, agora eu estou no meu perfil. Minha última atualização foi aqui, dia 31 do 7. Eu tenho bastante coisa para atualizar. Então, vamos dar uma navegada pelas informações aqui do currículo Lattes. Aqui em dados gerais, eu consigo alterar todos esses itens. Alterar e inserir. Então, identificação, endereço, idiomas, prêmios e títulos que eu tenha recebido. O texto inicial do currículo Lattes, que é esse texto aqui. Esse texto gera automaticamente, mas você pode mudar. Aliás, eu preciso mudar. Inclusive a foto. Essa foto aqui já é uma foto antiga. Então, eu preciso alterar. Mas, enfim. Então, os dados gerais. Se eu quiser alterar alguma coisa, eu venho aqui. Clico. E eu utilizo. Eu tenho até 4 mil caracteres aqui para poder colocar as principais informações. Que é a apresentação do seu trabalho. Se você quiser colocar em inglês, ele já tem uma tradução automática. Que é ao pé da letra. Aqui eu vou inserir as minhas informações de formação acadêmica. Na titulação. Pós-doutorado. Livre docência. Ou formação complementar. Como, por exemplo. Curso de extensão universitária. Curso de curta duração. Outros tipos de cursos. Extensão universitária. A maioria acaba sendo tudo curso de curta duração. Ou curso de extensão universitária. Ou, se não se encaixar nessa categoria. Vem a categoria outros. Formação acadêmica e titulação. Você coloca aqui as suas formações. Aliás, eu agora posso incluir um novo item. Então, eu tenho aqui especialização. A instituição. Então, Universidade Federal do ABC. O curso, que é um curso de especialização. Como ele não encontrou os cursos. Então, eu vou cadastrar um novo curso. O nome do curso é. Área do conhecimento. Ciências humanas. Educação. Confirmar. Carga horária. Em andamento. Eu vou começar agora. Então, início 2020. Conclusão. 2022. Sem bolsa. Título da monografia. Não tem ainda. Nome do orientador. Não tenho ainda. Não tenho bolsa. Detalhamento. Salvar. Não foi possível porque... Ah, tá. É verdade. Eu não terminei ainda. Então, deixa ele aqui em branco. Ele está em andamento. Vai começar agora. Fresquinho. Uma nova pós-graduação aí. Para brilhantar os meus conhecimentos. Então, fechou aqui. Titulação acadêmica. Na formação. Atuação. Então, você vai colocar sua atuação profissional. Se você trabalha com alguma linha de pesquisa. Se você está estudando em alguma linha de pesquisa. Se você é membro de um corpo editorial. Revisor de periódico. Enfim. Então, a sua área de atuação profissional. Projetos que você tenha desenvolvido ou participado. As suas produções. Se você teve artigo publicado em periódico. Revista científica. Ele foi aceito. Livros de capítulos. Textos em jornal ou revista. Trabalhos publicados em anais de eventos. Apresentação de trabalhos e palestras. Se você fez alguma partitura. Ou tradução. Prefácio ou pós-fácio. Ou outro tipo de produção bibliográfica. Se você criou um e-book, por exemplo. Você pode inserir aqui. Produção técnica. Seus trabalhos. Acessoria e consultoria. Se você tem algum produto. Processos ou técnicas. Trabalho técnico. Se você é criador de algum mapa. Carta. Enfim. Curso de curta duração. Ministrado. Desenvolvimento de material didático. Editoração. Então, todos esses trabalhos de produção técnica. Eles entram aqui. Inclusive, se não tiver nada na sua linha. Você coloca outra produção técnica. E outras produções aqui. Cultural e artística. Então, você pode preencher essa parte das suas produções. Patentes e registro. Se você patenteou ou registrou algum produto seu. Inovação. Entra também a parte de patente. Programa de computador. Um app. Um software. Algum nesse sentido. Projetos de pesquisa. Extensão. Ensino. Outros projetos. Algo que você tenha desenvolvido na sua escola. Alguma coisa assim. Você pode, inclusive, colocar aqui. Projetos de ensino. Bom. Educação e popularização em ciência e tecnologia. Você inclui também. Na realidade, quando você coloca aqui em produções. Ele já dá essa opção de você clicar. Para que ele venha para cá também. Mas aqui você pode colocar, por exemplo. Uma entrevista que você participou. Inclusive, entrevista online. Você pode colocar aqui. Vou colocar um, por exemplo. Então, uma entrevista. Título. Descobrindo o mundo com a geografia. Geografia. Foi em 2020. Português. Meio de divulgação. Web. O endereço. É um dos cinco trabalhos mais relevantes da minha produção? Não. É um produto para educação? Sim. Tá? Então, lembra que eu falei? Da outra aba. Então, ele já me dá essa opção aqui. Veículo de divulgação. Plataforma do YouTube. O tema está ligado ao ensino de geografia e a base nacional comum curricular. A data de realização foi ontem. Se você não assistiu, assista. Muito legal esse bate-papo. Duração em minutos. Nós tivemos uma hora e treze. Ou seja, são setenta e três minutos participantes. Então, sou eu. Então, já aparece eu aqui. E quem me entrevistou. Não aparece aqui. Então, incluir novo. Colocar o nome completo. Tatiana de Jesus Pita. Então, Pita, TJ, confirmar. Está aqui. Palavras-chave que definem este trabalho. Educação básica. A área. Educação. Eu posso colocar aqui educação infantil também. Porque nós falamos bastante da educação infantil. Ciências humanas. É, vai como educação. E a ordem. O setor de publicação na tabela do Conai. Então, aqui tem todos. Eu vou escolher aonde que ela se encaixa melhor. Também vai na área da educação. Outras informações. Se você quiser fazer alguma informação complementar. Tradução em inglês. Salvar. Está aqui. Fez isso. Fechou. Então, nós estamos aqui na educação e popularização. Eventos. Se você participou de eventos, congressos, apresentações, olimpíadas, palestras. Se você participou ou se você organizou. Você ajudou a organizar um evento na sua instituição, na sua escola, na sua empresa. Você é o organizador do evento, você publica aqui. Se você participou. Então, você coloca aqui, por exemplo, a sua participação. Se você é participante. Se você é convidado. Então, por exemplo, aqui convidado. Se você foi como ouvinte. No seu caso, se você é orientador. Você pode colocar as suas orientações que foram concluídas. Suas orientações que estão em andamento. Bancas que você participou em trabalhos de conclusão. Ou de comissões de concurso. Comissão julgadora. E aqui, citações. Vai aparecer. Você vai fazer o seu cadastro em todas essas bases bibliográficas. E aí você vai indicar quantas vezes você foi citado por outras pessoas no seu trabalho. Muito bem. Bom, aqui. Nós vimos que estava tendo problema para instalar. Para acessar essa área de rede de colaboradores. Por causa do Java. Eu instalei. Eu reiniciei o computador. Eu tentei abrir por outros navegadores. E aqui, ele continua dando esse problema. Então, aplicativo de segurança do Java. Então, o Java acha que não é seguro esse site do CNPq. Infelizmente, essa rede de colaboradores não dá para acessar. Nós já havia feito uma reclamação dessa há algum tempo. Porque isso é um conflito com o Java. Eu abri aqui vários. Tentei pelo Internet Explorer. Tentei aqui pelo Edge. Tentei pelo... Esqueci o nome desse outro aqui. Mas, enfim. Não vai. E não vai de jeito nenhum. Então, eu vou voltar lá para o Lattes. E, quem sabe, o dia que eles arrumarem ou trocar. Não usar mais o Java. Aí, consiga mostrar para vocês como que se atualiza isso. Então, nós estávamos aqui na rede de colaboradores. Que ele não vai abrir por causa dessa incompatibilidade com o Java. Em gráficos, nós temos aqui tipos de produção. Então, em gráficos, nós temos tipos de produção. Então, aqui ele vai mostrando quais foram em gráficos. Sua quantidade de produção. Aqui pelos autores. Então, com quantos autores você já escreveu. Então, eu tenho 48 artigos publicados aqui com o Omar de Camargo. 24 artigos publicados com o Mário Lincoln. 14 publicados com o Norberto. E assim vai toda a sua galera aí de colaboradores. As suas áreas de atuação. Enfim. Então, aqui ele vai aparecendo o gráfico dos seus trabalhos publicados. Autores citados no currículo. Então, todos os autores que você tenha citado no seu currículo. Isso daqui indica que você consegue abrir o currículo látice dessa pessoa. Então, todos esses autores aqui, ou co-autores no meu caso, que tem o currículo látice. Ele importou que era para ver na rede de colaboradores. Agora, por exemplo. Aqui não aparece, mas eu sei que este autor aqui, ele tem o currículo látice. Só que não aparece aqui porque não está sendo feito a integração. O Antônio Manuel de Santos Oliveira também tem o currículo látice, mas ele não aparece aqui. Então, alguns deles vão aparecer aqui para você. Aqui você pode identificar o co-autor. Então, você vai localizar ele na base do currículo látice. Então, aqui nós temos várias outras informações. Áreas citadas no currículo. As suas áreas em que você atua. Então, são gráficos. São informações para que você possa administrar melhor o seu currículo. As instituições. Então, você tem os seus artigos publicados e se ele está vinculado a algum periódico. Então, aqui, Revista Brasileira de Educação Ambiental, os artigos que eu tenho publicado. Revista Educação Guarulhos. Enfim, essa revista que ela cessou, ela não existe mais. Ela cessou em 2002 e aí depois veio com uma nova revista. Então, maravilha. Bom, importação de produção. Olha só. Eu fui citado em publicações dos autores abaixo. Então, eu tenho aqui esses autores. Então, eu fui citado por eles. Então, eu cliquei no autor e eu fui citado neste trabalho aqui. Que realmente é um trabalho que eu participei. Então, está aqui. Salvei. Tem três trabalhos com este autor. Salvei. Quatro trabalhos com este autor, que foi o meu orientador doutorado. O que vai acontecer? O meu símbolo também vai aparecer no trabalho deles. Aqui onde aparece, o meu também vai aparecer no deles. Bom, muito bem. Então, gerar página para impressão. Então, você vai escolher o que você quer, quais são os dados que você quer exibir no seu trabalho, no seu currículo. Então, analise isso daqui com calma. E confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele vai me gerar aqui de uma forma com que eu consiga imprimir o artigo, o currículo para poder entregar em algum outro lugar. Eu posso exportar o currículo ou importar alguma outra característica aqui, de um arquivo XML que eu desejo importar. Basicamente, a gente não usa isso, pelo menos eu não conheço ninguém que precisou usar isso. Bom, aqui você pode vir de uma forma mais rápida, o que você quiser registrar. Muito bem. Passou por todas essas configurações aqui. Você pode editar o resumo, exibir o texto completo. Terminou. Existem, tem alguns avisos que você precisa prestar atenção. Então, tem algumas alterações que ainda não foram enviadas ao CNPq, que são as alterações que eu fiz agora. Estou de acordo. O idioma deste currículo é português. Autoriza. Autorizo. Aqui estão os meus e-mails. Enviar ao CNPq. E ele foi enviado para publicação. Feito isso, não tem mais nada. E aí, quando você acessar o currículo, ele vai estar atualizado com as informações que eu inseri. Eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. É a partir do seu like, do seu compartilhamento e das suas anotações aqui nos comentários que eu verifico se os vídeos realmente estão lhe ajudando ou não. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo.